E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do Yu-Gi-Oh Pro Hoje pra mim falar mais focado aqui no multiplayer do game, né? Onde eu vou estar mostrando algumas opções Aqui você escolhe seu nome Aqui se você vai jogar sem ser fila ranqueada E se não precisa da... Da... Password, né? Pra entrar no... Na sala bloqueada Aí você dá Join Só que você não vai usar esse Checkmate Server pra jogar Você vai usar provavelmente o americano, né? Como a gente tá no Brasil, é o que tá funcionando melhor Hoje até tem pouca sala, opa Aí Você pode apertar Host Aí você vai criar a sua sala Você pode colocar anotações O nome que você quer colocar, né? Por exemplo, se eu quiser colocar Lord Aí vai aparecer Lord pras pessoas, né? Aqui o Password pra entrar na sala Se você quiser um jogo privado pra jogar só com seus amigos Essas notas aqui que ninguém põe, viu? É... O número de cartas que você puxa por turno Quantas cartas você vai começar na sua mão O... Quanto que você vai ter de pontos de vida Aqui é pra não misturar as cartas, né? Aí o jeito que tiver as cartas no seu Deck Edit Elas vão vir vindo naquela ordem O que não é muito legal, né? Aqui é pra não checar o Deck Pra não ver o número de cartas Por exemplo, tem carta que você só pode ter uma no Deck Se você ativar isso, você pode poder ter as três normais Você vai poder usar carta banida Você vai poder usar carta de anime Aqui é usar regras antigas, né? E eu nunca joguei usando regras antigas, pra falar a verdade Aqui é o tempo limite pra cada jogada que o jogador vai ter Aqui é o modo de duelo, que eu até comentei no nosso último vídeo Não tem só single duel Tem o match, que seria um duelo Que na verdade são três duelos, né? Seria uma melhor de três com seus colegas Tem o tag, que seria 2x2, né? Que igual tem no anime Eu e mais um amigo contra outras duas pessoas E tem o modo 1 vs 2 Que eu nunca joguei esse modo Eu tava até curioso de como será que funciona Será que é eu, meu oponente Eu, meu outro oponente Porque se for Dependendo do Deck Acaba compensando você jogar 1 vs 2 Do que 2 vs 2, viu galera? Aqui, são os tipos de carta que vão ser usadas Vai ser OCG, TCG Ambos, sem especificação Só do anime ou do modo turbo, né? 99% dos duelos são TCG e OCG Aí se as pessoas querem colocar a carta de anime Eles marcam aqui, viu galera? E aqui é a lista de cartas banidas, né? Você vai escolher Se não vai ter nenhuma Se vai ser do anime Se vai ser tradicional Se vai ser as regras Isso daqui vai depender da sua versão do Yu-Gi-Oh! Pro A minha, por exemplo As regras do OCG Do mês 10 de 2015 Ou as regras do TCG Do mês 7 de 2015, viu galera? É, isso daqui vai ser as cartas que estão banidas As cartas que estão limitadas E as cartas que estão semi-limitadas, né? As cartas banidas Você não pode usar nenhuma As que estão limitadas Você pode usar só uma E as que são semi-limitadas Você só pode usar duas E as que não tem limite Você pode usar até 3 delas dentro do seu deck Você não pode ter mais que 3 cartas iguais Isso eu posso falar mais profundo Na hora que a gente for jogar lá Jogar não Que eu vou mostrar, né? Pra vocês Sobre os decks Aqui você vai filtrar Por exemplo Eu quero Achar só a sala do Yu-Gi Opa! Aí ele acha só a sala do Yu-Gi Isso daqui é bom pra você achar a sala do seu amigo, viu? Você bota o nome Nessa área de filtrar Você sempre põe o nome que seu amigo colocar Porque é mais fácil de achar, viu? Do que colocar o nome que ele deu pra sala Aqui você vai colocar o password da sala Refresh É pra você atualizar as salas, né? Que nossa senhora! Vocês lembram? Não tinha nada! Agora tem 26 salas Aqui você pode filtrar os tipos de cartas que pode Aqui vocês podem filtrar o modo de duelo Por exemplo, quero só match Aí tem só elas E aqui tem a banlist Que é a que você escolhe qual que você vai querer usar Isso daqui é pra mostrar a sala que tem password Deixa eu dar refresh Que quando você marca tem que dar refresh Aí olha o tanto de sala Tem muita mais sala agora que eu coloquei o lock room Aí se eu tentar entrar eu não consigo Porque é lá, password incorreto E no modo LAN Basicamente você só vai colocar o IP de quem tá hosteando a senha da join Ou então ele vai aparecer aqui, ó Pra você Ou então você mesmo pode dar host Aí é o mesmo esquema de quem tá online, viu galera? Bom, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir, comentar Deixar seu like, seu compartilhamento Nessa palavra não existe, né? E espero que vocês se sigam no Facebook E é isso aí, galera Valeu e até o próximo vídeo!